Oi, meu nome é Tássio e se você tá acompanhando a minha jornada pela reforma do novo apartamento que eu acabei de alugar Você sabe que no último vídeo eu pintei toda a cozinha que era completamente amarela Deixei ela toda colorida, mas eu também falei que ela não tava colorida o suficiente Então nesse vídeo eu vou envelopar, revigorar, reformular o meu armário da cozinha Deixar ele colorido também, porque aquele amarelo com marrom dele eu não gosto muito, então vamos mudar E pra isso eu vou usar o adesivo vinílico, que é bem parecido com papel contact Então se você vai usar papel contact, pode continuar assistindo esse vídeo que eu vou dar o passo a passo certinho A vantagem do adesivo vinílico é que ele é bem mais resistente que o contact E tem uma variedade de cores, de estampas muito maior Tem metalizado, tem fosco, tem brilhante, tem com textura de madeira que você passa a mão e sente a texturinha da madeira, enfim Mas toda essa variedade tem um preço, ele é um pouco mais caro que o contact Aqui em Vitória eu paguei R$22,50 no metro e ele vem com 1,20m de largura O contact geralmente vem com 45 ou 60cm de largura E aí você faz as contas e vê qual que vale mais a pena pra você Pra falar a verdade, eu só não usei papel contact porque eu não achei nenhuma cor que eu gostava muito Então fui pro vinil, achei esse verde, que eu não sei se é verde de oliva, verde menta Se você sabe o nome dessa cor, deixa aí nos comentários porque eu nunca sei o nome das cores Mas eu acho que é uma cor muito bonita e que vai combinar com as cores da cozinha Só mais uma observação, eu ainda não tô gravando num apartamento novo porque eles ainda não ligaram a energia elétrica de lá Então eu peguei as duas portinhas do armário, trouxe aqui, vou fazer no apartamento atual Mas já vão se despedindo desse cenário que vai ser um dos últimos vídeos que ele vai aparecer por aqui E antes de começar, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e também se inscreve no canal Porque agora, a partir desses próximos vídeos, o que não vai faltar vai ser reforma e DIY Então se você gosta disso, já se inscreve pra não perder nada Já tô aqui com a portinha do armário, eu já higienizei ela bem, passei um paninho pra limpar ela, deixar toda a gordura, qualquer sujeira que tivesse E eu preparei também uma misturinha nesse borrifador com água e detergente Que a gente vai aplicar por cima da porta, parece meio esquisito, mas funciona muito bem, vocês vão entender pra que que serve Vamos começar É só você borrifar por cima, não precisa jogar muito, só a ponto de deixar molhadinho todas as áreas Olha, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver bem na câmera, mas tá com um sabãozinho aqui que desliza bem, ele tem que ficar bem escorregadinho E agora, o adesivo, deixa eu descer só um pouquinho essa portinha pra baixo aqui, olha aí, production, se tá tudo certo O adesivo você vai tirar aqui a parte de trás dele, essa película protetora Se você tiver um pouquinho de unha, ajuda a tirar coisa que eu não tenho Mas aí, tira aqui Algumas pessoas tiram tudo de uma vez, outras não, eu prefiro tirar aos poucos, tirar uma parte assim E agora sim, eu vou voltar a portinha de volta aqui Com essa parte retirada aqui, eu vou colocar aqui em cima da porta, mas deixando sobrar um pouquinho pra cima e pras laterais Que a gente vai cobrir elas também Então, coloca aqui Passa pra cá E termina de tirar o adesivo O sabão, ele ajuda você a conseguir mover o adesivo e tirar e colocar Sem com que ele grude, você fique com muita dificuldade pra tirar ele do lugar Eu consigo tirar E botar ele de novo na superfície da porta Sem muita dificuldade Só conferindo se tá com o suficiente pra dobrar de todos os lados No meu caso, tá Pra esticar esse adesivo, o recomendado é você usar uma espátula, alguma coisa que você consiga esticar Mas como eu gosto de usar ferramentas alternativas, eu vou usar essa tampinha aqui Que é bem lisinha, que ela não vai estragar o adesivo E eu vou conseguir empurrar qualquer bolinha que tiver ali no meio Vamos lá, empurrar essas bolinhas tudo Eu vou confessar pra vocês Eu esqueci de comprar essa bendita espátula Mas a minha tampinha vai dar certo Já deu certo antes, vai dar até certo dessa vez também É só você identificar as bolhas ou amassadinhas que você vê E passar Nesse processo, você vai acabar também empurrando a água com sabão que tem aqui embaixo Isso já vai ajudar a secar Agora eu vou virar isso pro outro lado pra eu fazer as dobrinhas, essas rebarbinhas Então eu vou virar aqui Agora é só dobrar Dobra primeiro Um dos lados Esticando bem Tenta dobrar ele aqui pra cima Como ele tá com sabão, ele não vai grudar imediatamente Pra gente fazer essa dobra aqui, ó E não ficar mal feito A gente vai pegar aqui Dar um corte Basicamente é a mesma coisa que você encapar o seu caderno Quando você ia pra escola no ano novo letivo Vocês encapavam o caderno de vocês ou era a mãe de vocês? Ou melhor ainda, vocês já compravam o caderno já encapadinho lá direto da papelaria É muito chique Na em casa era a minha mãe que encapava E eu ficava do lado tentando aprender Mas até hoje eu não sei se eu sei encapar Agora vamos descobrir, né? Porque se eu sei encapar isso aqui, eu sei encapar no caderno Só não dá pra passar água e sabão no caderno, né? Poxa, aí não vai dar suíto Aí é só fazer isso em todos os cantinhos Se você tá fazendo com contact, pode parar por aqui É só você deixar secar um pouquinho uns dois dias Que vai secar completamente E cortar esses excessos que estão sobrando aí Já com o vinil a gente vai pro próximo passo Que é usar o secador O vinil é um tipo de adesivo termoativado Então você precisa de um soprador de ar quente Ou de um secador pra ativar a cola dele Então é isso que a gente vai fazer agora Já passamos o secador E agora a gente vai tirar esses excessos de adesivo Que estão na parte interna Usando um estilete Vamos lá É só pegar o estilete e deixar ele bem de lado Quase rente ao nível da madeira E passar ele aqui Ele vai ficar aqui em cima ainda Mas depois é só tirar Só vai com um pouco de cuidado Não aperta muito Que você pode acabar lascando a própria madeira Vai de leve Com cuidado Com o tempo vai pegando o jeito Sempre com muita leveza Agora gente Se tiver algum cantinho Que você acha que tá com uma bolinha Ou que tá faltando cortar É só você terminar de cortar E pra reforçar Aqui onde a gente cortou É só passar um pouco mais do secador E passar o pano Pra terminar de colar Mas é basicamente isso Já tô de volta aqui no apartamento E finalmente eles ligaram a energia E agora eu já tirei essas duas portas aqui E agora eu vou tirar o restante E começar a encapar Porque foi isso que eu vim fazer aqui né gente Então vamos lá E agora eu vou tirar o meu Aqui ó, é o encontro de dois azulejos, eu vou cortar aqui pra colar o restante que falta aqui, pra ficar uma emenda, mas pelo menos a emenda fica no encontro dos azulejos. Não tá perfeito, tem umas bolhas, mas eu vou dar uma caprichada pra tentar tirar o máximo, mas pelo menos muda um da minha cara, né, desse amarelo que tava aqui em baixo. E esse foi o resultado final. O adesivo é muito fácil de aplicar, você não precisa ter medo de fazer, no começo você vai ter algum probleminha assim, mas você logo pega o jeito, é só seguir o passo a passo direitinho que vai dar tudo certo. O efeito de mudança é praticamente instantâneo, muda muito, você vê a diferença na hora que você começa a fazer. E como eu usei um adesivo que é fosco, ele tem uma texturinha parecida com a fórmica de móvel mesmo, então assim, você olha e você não disse que tem um adesivo ali. No começo você vai super animado, deixando tudo muito certinho, querendo fazer tudo muito certinho, mas aí começa a chegar o cansaço e você começa a perceber que não dá pra fazer tudo perfeito. E eu confesso que pra mim foi um pouco difícil aceitar, porque eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, mas eu também não sou um profissional da área aplicador de adesivo, então você tem que aceitar que você vai dar o seu melhor, mas um cantinho, uma bolha assim, num cantinho também, um amassadinho, vai ficar sobrando, vai ficar acontecendo, não tem muito o que fazer. Mas mesmo com esses defeitinhos que você só vê se você chegar muito perto de longe, tá tudo muito bonito, vale muito a pena, porque com 110 reais que eu gastei de adesivo, eu consegui mudar completamente os armários, são armários novos. Tá, vamos dizer que são semi-novos, mas gente, olha o antes e depois desses armários, né? Completamente diferentes. E somando o que eu gastei com a pintura dos revestimentos e os adesivos, deu um 300 reais, o que é muito pouco se você perceber a mudança que deu nesse ambiente, né? Mas ainda não acabou, tem muita coisa pra fazer aqui, ainda vou pintar as portas, tem a iluminação, detalhes de decoração, mas o principal já mudou e fez toda a diferença. E essa técnica não se aplica somente pra armário de cozinha, não, você pode fazer do armário do banheiro, pode fazer do guarda-roupa, estantes da sala, o que você quiser renovar, cobrir com adesivo, você pode cobrir. Tem gente até que cobre a pia da cozinha, sai cobrindo a casa inteira de adesivo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, também se inscrevam no canal e também me sigam lá no Instagram pra continuar acompanhando a reforma desse novo apartamento. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho